O Loverteens, também conhecido como The Wild Ones e Elder Ones, são uma espécie alienígena criada por H.P. Lovecraft, que fez sua primeira aparição no romance de 1936, nas Montanhas da Loucura. Referências adicionais aos antigos também aparecem nos contos de Lovecraft Os Sonhos da Casa da Bruxa e A Sombra Fora do Tempo Bem-vindo ao Explorando os Segredos Mistérios Hoje iremos falar sobre os Elder Tings Uma raça alienígena que se desenvolveu e se apropriou de grande parte da Terra no início dos tempos Colonizando o planeta há cerca de um bilhão de anos atrás Essas criaturas eram de extrema inteligência e possuíam uma tecnologia extremamente avançada Com um nível acima da escala evolutiva A aparência é um barril com cinco saliências protuberantes no lugar de uma cabeça As partes laterais, como hastes finas, estão distribuídas ao longo do seu corpo no meio dessas cristas Nos sulcos crescem pavos ou asas que se dobram e se espalham como leques O que dá uma extensão de uma asa a outra de quase dois metros O arranjo lembra certos monstros do mito primitivo citados no Necronomicon Eles tinham cerca de 1,80m de altura Com a aparência de um enorme barril oval com apêndices parecidos com estrelas do mar em ambas as extremidades O apêndice superior era uma cabeça adornada com cinco olhos, cinco tubos de alimentação E um conjunto de cílios prismáticos para assim ver sem precisar de luz O apêndice inferior tem cinco membros e é usado para caminhadas ou outras formas de locomoção Os Eldertins também tem cinco asas retráteis de couro Que são usadas tanto para o voo atmosférico quanto para navegar pelo éter do espaço vazio Eles têm cinco conjuntos de tentáculos que brotam nos seus torsos Que se dividem duas vezes em tentáculos mais finos e que podem ser usados para natação ou manipulação Tanto seus tentáculos quanto as fendas que abrigam suas asas dobradas são espaçados em intervalos regulares em torno de seus corpos Os Eldertins seguem a simetria radial das plantas ao invés da simetria bilateral dos bípedes Eles também se diferenciam por terem um cérebro de cinco lóbulos Essas criaturas exibem características vegetais e animais e em termos de reprodução se multiplicam por esporos Embora desencorajassem o aumento em grande número exceto para a colonização de novas regiões Embora possam fazer uso de substâncias orgânicas e inorgânicas Os Eldertins são preferencialmente carnívoros e também anfíbios Seus corpos são incrivelmente resistentes Capazes de suportar a pressão do oceano mais profundo e do vácuo severo do espaço Estes seres também são capazes de hibernar por longos períodos de tempo No entanto, ao contrário de outros seres dos mitos Os Eldertins são feitos de um material terrestre aparentemente normal A tecnologia dos Eldertins não pode ser descrita em detalhes Mas é extremamente avançada No conto de Lovecraft, existe uma menção de que eles podem ter usado armas de energia dirigida No entanto, na maioria das vezes, eles faziam uso mínimo de tecnologia Pois sua resiliência natural e habilidade de movimento Tornavam a maioria das tecnologias de transporte e de suporte de vida desnecessários Na Terra, os Eldertins construíram cidades enormes Tanto subaquáticas quanto em terreno firme Os Eldertins experimentaram eras de progresso científico Em que foram capazes de projetar máquinas extremamente complexas Contudo, tais mecanismos eram de pouco uso para criaturas capazes de se adaptar a qualquer ambiente E de se locomover através do ar e viajar facilmente pelo próprio espaço Com o tempo então, eles passaram a se dedicar exclusivamente à manipulação da estrutura da vida O seu domínio sobre a engenharia genética é tamanho Que podem fabricar outras formas de vida ao seu bel prazer Combinando e rearranjando genes, forçando mutações e metamorfoses Conhecidos principalmente por terem sintetizado muitas formas de vida Incluindo os Xogotes e as formas ancestrais que deram origem a toda a vida nativa na Terra As culturas encontradas na cidade perdida dos Eldertins na Antártica Indicam que eles possuíam um conhecimento de cosmologia e física Pelo menos equivalente ao da humanidade atual Os Eldertins também são mencionados por terem uma agricultura muito avançada Os murais encontrados nas paredes de sua cidade Descreviam que eles eram possuidores de vastos vinhedos E tinham domesticado muitos animais pré-históricos como forças de trabalho e animais de estimação Entre eles, estava também um primata primitivo e era mantido como um entretenimento Os Eldertins se reproduzem por meio de esporos E havendo pouca base biológica para a formação de famílias Eles viviam juntamente com aqueles que se davam bem Como citaram no livro Na mobília de suas casas, eles mantinham tudo no centro das grandes salas Deixando todos os espaços das paredes livres para tratamento decorativo A iluminação, no caso dos habitantes da Terra, era realizada por um dispositivo provavelmente de natureza eletroquímica Tanto em terra quanto debaixo d'água Eles usavam curiosas mesas, cadeiras e sofás semelhantes a molduras cilíndricas Pois descansavam e dormiam eretos com os tentáculos dobrados E prateleiras para conjuntos articulados e superfícies escondilhadas Formando assim um lugar para seus livros O governo era evidentemente complexo Embora nenhuma certeza a respeito possa ser deduzido das esculturas que vimos O comércio era extenso, tanto local quanto entre diferentes cidades Certas pequenas bancadas planas de cinco pontas e inscritas servindo de dinheiro Provavelmente a menor das várias pedras sabão esverdeadas encontradas em nossa expedição Eram peças dessa moeda Embora a cultura fosse principalmente urbana Existia também agricultura e muita criação de animais para consumo A mineração e uma quantidade limitada de manufatura também eram praticados As viagens eram muito frequentes Mas a migração permanente parecia relativamente rara Exceto pelos vastos movimentos colonizadores pelos quais a raça se expandia Para locomoção pessoal, nenhuma ajuda externa foi usada Uma vez que no movimento terrestre, aéreo e aquático Os Eldor Things pareciam possuir capacidades excessivamente vastas de velocidade As cargas, no entanto, eram puxadas por bestas de carga Chogotes, no fundo do mar E uma curiosa variedade de vertebrados primitivos nos últimos anos da sua existência terrestre Ao chegarem ao nosso planeta milhões de anos atrás Os Eldor Things encontraram poucas formas de vida nativas Mas um ambiente rico em possibilidades Manipulando os recursos disponíveis, eles criaram condições para garantir a sua sobrevivência À medida que elaboravam um plano de colonização permanente Eles concluíram que necessitariam de ferramentas para essa árdua tarefa Sua avançada ciência genética, então, lhes permitiu construir laboratórios E dentro deles, aquilo que necessitavam Serviçais De todas as máquinas orgânicas que construíram A mais impressionante sem sombra de dúvida Foram os Chogotes Durante a colonização do planeta Os Chogotes se converteram na mão de obra empregada pelos anciãos Pelos Eldor Things Para sedimentar a base de sua conquista Os Chogotes ergueram colossais cidades de pedra Construíram prédios, monumentos e templos Cuja grandiosidade nenhuma civilização humana conseguiu rivalizar Não é exagero afirmar que os Chogotes foram essenciais para que os Eldor Things se estabelecessem na Terra À medida que eles expandiram a sua colônia para fora dos oceanos Em direção aos continentes ainda em formação O material protoplasmático dos Chogotes foi empregado na criação de novas formas de vida Animais e vegetais Marinha, terrestre e aérea Eventualmente, no entanto, os Chogotes se revelaram E foi este evento que causou o declínio e o colapso final de sua civilização no planeta Terra Em algum momento do passado O direito dos seres ancestrais sobre a Terra foi colocado em xeque Vindo de lugares distantes do cosmo Outras formas de vida inteligente Descobriram o nosso planeta E se interessaram por ele Os fungos de Yogote foram os primeiros a se precipitar das fronteiras do espaço Para desafiar os Eldor Things Eles travaram uma longa e terrível batalha pela hegemonia da Terra E no processo destruíram incontáveis cidades As placas deixadas com o testemunho desses dias Atestam o horror dessa guerra em larga escala Muito da arte e ciência dos Eldor Things Foi devastada pelos ataques incessantes dos Migo Finalmente, a disputa terminou sem um vencedor Mas esse cessar-fogo durou apenas até a chegada de outros conquistadores cósmicos Que ambicionavam o planeta O mais terrível deles Foi o grande Cthulhu e seu secto Eles vieram do planeta Zoth Com o objetivo de exterminar os Eldor Things e tomar o planeta Se a guerra contra os fungos foi terrível A luta contra Cthulhu e sua horda foi ainda pior E trouxe consequências dramáticas Incapazes de fazer frente a essa ameaça Os Eldor Things tomaram uma decisão desesperada E transformaram os Xogotes em armas A princípio, isso equilibrou a disputa As crias estelares de Cthulhu eram poderosíssimas Mas três ou quatro Xogotes podiam fazer frente a elas O que os Eldor Things não esperavam É que os Xogotes estivessem em uma evolução espontânea Até então, eles eram uma espécie privada de inteligência racional Construídos para servirem exclusivamente como ferramentas obtusas Incapazes de pensar e tomar decisões por conta própria O envolvimento dos Xogotes na guerra Despertou neles um perigoso instinto nato dos sobreviventes Eles passaram a desejar sua liberdade Até então impensável Nutrindo um ressentimento cada vez mais profundo por seus criadores Na Era Permiana, 270 milhões de anos atrás Pouco depois das estrelas forçarem Cthulhu a se refugiar nas profundezas do oceano Os Xogotes se voltaram contra seus senhores A princípio, em ações aleatórias Mas logo eles se organizaram a ponto de promover ataques coordenados Suas mentes primitivas voltadas para um único objetivo Destruir os Eldor Things Horríveis imagens dessa revolta podem ser encontrados nos baixos relevos resgatados da Expedição Miscatônica Com a inegável habilidade artística, os escribas esculpiram cenas assustadoras Que mostraram a extensão da depredação sofrida O professor Dyer, um dos chefes da expedição Deixou claro em suas anotações o asco que sentiu diante da crueza dos detalhes do massacre Ele escreveu Mutilados, comprimidos, torcidos e a maioria deles decapitados A maioria, como a cabeça em forma de estrela do mar era arrancada de seus corpos Evidenciava um prazer mórbido, animalesco, cruel O sangue escuro da raça ancestral corria pelas ruas de suas cidades abandonadas Apesar de surpreendidos, os Eldor Things retaliaram empregando curiosas armas moleculares de fissão atômica A revolta finalmente foi contida, mas a um grande custo de vidas Incapazes de destruir os Shoggoths, mesmo com seus mais poderosos engenhos de guerra Eles tiveram que se contentar em reprogramar suas mentes E torcer para que eles não desenvolvessem novamente o seu dono de pensar No entanto, com o balanço do poder alterado, a relação entre os Shoggoths e seus mestres nunca mais foi a mesma Nas eras seguintes, os Eldor Things esvaziaram regularmente a mente de seus servos Na esperança sim de evitar uma nova insurreição O medo então que sentiam se transformou em uma paranoia Então, de repente, as mudanças acentuadas no clima do planeta colocaram os Eldor Things em perigo A aproximação de uma implacável era do gelo causou danos maciços às cidades Um novo desafio que se mostrava difícil de ser contornado Sabendo que não era possível se manter na superfície enfrentando essa mudança climática bruta Os Eldor Things retornaram às profundezas dos mares Onde antes haviam originalmente se estabelecido na Aurora dos Tempos Para esse fim, se utilizaram do Shoggoth em um último e magnífico esforço de engenharia Construindo cidades submarinas e em regiões insondáveis Com tudo pronto, migraram para essas regiões upsais Deixando para trás um planeta à beira do desastre ecológico Os Eldor Things eventualmente retornaram à superfície Para habitar mais uma vez as ruínas da última cidade que hoje existe na Antártida Alguma coisa os levou a preferir o deserto gelado Ao invés da cidade submarina que construíram com enorme zelo As placas encontradas não revelam qual o teor dessa catástrofe Ela parece até ser tratada como um tabu Mas que tudo leva a crer que foi isso que enfim decretou a decadência dos Eldor Things como espécie É possível que os Shoggoths tenham conseguido sua vingança E se libertado violentamente do julgo de seus senhores É também possível que a cidade nas profundezas ainda exista Habitada por esses mesmos Shoggoths Que tiveram milênios para desenvolver sua inteligência e se converter numa espécie dominante Felizmente, nós humanos provavelmente jamais venhamos a saber O que é isso?